E aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é a Belinha e hoje eu trouxe uma unboxing especial pra vocês da loja Top B Ela deu meio que uma trollada em mim, porque teve uma promoção no site, tipo bem na hora que eu tinha acabado de comprar eles anunciaram essa promoção de alguns jogos que eu queria E justamente esses jogos que eu comprei, eles estavam... deixa eu mostrar aqui, aqui ó, já abri Vamos ver que jogos, que jogos você comprou, Belinha? Meu Deus, é o Skate 3, meu Deus, veio novo, e eu comprei usado, veio novo Eu comprei usado, veio novo Então, justamente, e a minha diva, diva do Pop, diva do Capop, é o Nico Ratsune Aqui, vamos ver os posterzinhos, depois a gente abre os joguinhos Ahn, deixa eu ver o que veio aqui de bom Ih, Valve? Nossa, é um bicho feio, cara Puta que pariu Ó, já me trollou também Vamos ver aqui, sim Ahn, veio o The Division Vem pra mandar um Mario, né, cara? Ó, só poster feio, cara Não que o poster seja feio, mas eu não gosto, velho Ah, tá bom Vamos abrir os jogos pra estar tudo ok É, o que que aconteceu? Deixa eu continuar, né Esses mesmos jogos que entram em promoção, principalmente a Nico Ratsune Eu comprei, acho que foi por 40 reais No site tava por 30 Eu fiquei muito puta Aí eles falaram, não, então a gente vai enviar os jogos É, os jogos lacrados pra você Aí eu falei, cara, eu paguei É, eu paguei 40 reais no usado E vai vir novo Sendo que o novo é 30 Mas tá bom Olha que lindo aqui, ó Olha que lindo Que coisa bonita Podia ter vindo uma arte de fundo, né Já que é exclusivo Para 3 techos Olha o manualzinho coloridinho Pra quem não sabe, eu tinha um PSP, né Acabei vendendo Eu jogava muito Nico Ratsune nele Não sei se eu cheguei de mostrar o PSP aqui no canal Acho que não Antes de eu criar o canal eu já tinha vendido Aqui É muito legal Esse joguinho aqui Se bem que ele Não fala, não tem aqueles barulhinhos É, deixa eu pegar aqui O próximo jogo, vamos abrir Cara, eu preciso de um tripé Sério Acho que eu vou investir no tripé No canal Não sei Eu tenho um tripé aqui, mas eu não tenho tripé pra celular Só pra câmera E a câmera que eu tenho Então é uma porcaria Deixa eu ver como que a gente vai abrir aqui Como que a gente vai abrir aqui Esse jogo aqui eu tinha pra Xbox 360 Mas o jogo nunca rodou naquela porra do console Não sei se tem algum código aqui Hum... não Não tem nenhum código É um jogo ser bem simples Mas ainda bem que eles não enviaram um novo Porque eu não ia ficar muito fruto Pô, cara Acho que eles iam enviar um Zelda Acho que eles iam enviar um Zelda Acho que eles iam enviar um Zelda Deixa eu tirar esse negócio aqui que eu não gosto É, ficou o bagulho aqui Ai, meu Deus Enfim, pessoal Eu não sei se eu vou voltar a comprar nessa loja de novo Por conta disso Porque a sorte que a diferença dos jogos não era muito Mas... Não assim, cara E desrespeito com o consumidor, não é mesmo? Ai, a moça teve cara de pau de falar que americanas e a Submarino são a mesma loja Só que, eu digo pra vocês, ambas elas não se divulgam, tá? E a ShopB, ela divulga como a loja de usados sendo a New Game usado Ou seja, então, os jogos, tecnicamente, todos lá, que estão lá, serão usados E, tecnicamente, também mais baratos que os... Que os novos, né? Mas, enfim É isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês Eu fiquei meio chateada nessa loja Não sei se eu vou voltar a comprar lá de novo Mas, é isso aí Falou, valeu, fui Tchau, tchau